Música Da nossa, e para tentar fechar a nossa fala, já falei demais, também se me deixar vou ficar falando aqui um tempão, a gente fez algumas perguntas na pesquisa no ano passado, a gente foi aos terminais, foi ao centro da cidade, nós pesquisamos juntamente com o pedestre e também com os ciclistas, e com os pedestres, a gente perguntou quais eram os obstáculos comumente encontrados, o pessoal do terminal explicou, e a ausência de calçada, calçada quebrada, postos ou orelhões mal localizados, entulho, rampas acentuadas, nós temos às vezes verdadeiros tobogãs, ambulantes e tudo mais. Modo de transporte utilizado para chegar ao terminal, qual parte vai a pé, tem o pessoal de ônibus mesmo, que faz a integração, pode passar. Se os usuários já tinham sofrido, passado por alguma situação de risco, e boa parte deles já tinham sofrido algum tipo de acidente, ou atropelamento, ou queda, ou outro tipo, tanto no terminal quanto na rua também. Algumas sugestões que os usuários nos deram, perguntam o que você acha que seria interessante fazer para que você conseguisse chegar de forma mais segura até esse local. Eles sugeriram, então, rampas mais suaves, alargamento da calçada, elevação do meio-fio, melhoria da pavimentação da calçada, desobstrução da calçada. Então, foram algumas sugestões que a gente já conhece. Então, assim, resumindo, esse eixo da mobilidade dentro desse projeto, tratou basicamente o pedestre de ciclovias e de transporte urbano de mercadorias. Não trouxe transporte urbano de mercadorias, quem está tratando aqui de não motorizado. Mas o problema que a gente identificou foi exatamente o código de obras. A sua atualização é urgente. E vocês já têm alguns movimentos aqui. E eu acho que essa casa também pode ajudar no sentido de... Não só essa, porque isso vai para a Câmara Municipal. Nós temos o nosso vereador, que pode também cabeçar essa questão, de realmente fazer... E nós temos... E vocês podem contar com o apoio dos profissionais, com relação a isso. O CREA se coloca à disposição também para ajudar na questão da atualização do código, que é uma coisa urgente. E dentro do código a gente já pode tratar da questão da calçada. Já tem um tema voltado especificamente para a calçada. Não necessariamente fazer uma legislação específica, mas o que vier primeiro, o que funcionar, vai estar bom. Outro problema é a falta de padronização de calçadas. Então, a gente sugeriu que o município deveria implantar um programa de padronização de calçadas, o qual obedecerá o emprego de dimensões mais adequadas de passeios para cada área da cidade, além de obedecer aos padrões de revestimento correlatos. Esta padronização poderá estar contida na reformulação do Código de Obras e Posturas do município, ou por meio de legislação específica de calçadas, como já existe em outros municípios. A padronização deverá se basear nos princípios de segurança e autonomia do pedestre, presente nas novas da BNT, com a exigência do padrão do tipo de revestimento, o qual deverá se apresentar harmonicamente com os demais equipamentos imobiliários porventura existentes. Próximo. Falta de um órgão ou equipe que se encarregue de propor e operar um sistema viário de calçadas, tratando de sua construção adequada e das reformas necessárias, portanto, de sua fiscalização. Na verdade, a gente não tem uma secretaria de transportes. Uma coisa que seria interessante para o município é uma secretaria de transportes. A gente não tem um órgão. O nosso órgão de planejamento também foi extinto já há algum tempo. A prefeita sinalizou agora de que vai estar fazendo valer, então, também uma secretaria ou alguma coisa voltada para o planejamento. Isso nunca deveria ter acabado, gente. Planejamento é uma coisa que nunca... Nós nunca nem começamos. Talvez tenha sido por isso que a gente nem sentiu falta. Mas o planejamento não acaba. E é uma coisa que a gente que planeja, que está no dia a dia com isso, a gente fica tão indignado. Porque o planejamento se dá ao longo dos anos. Então, você pensa uma cidade para 50 anos. Se a cada gestão o gestor for fazer a cidade como ele achar que deve fazer, ele simplesmente ignora o que já foi estudado, o que já foi planejado para a cidade. Infelizmente, a gente acaba vendo uma sucessão de eventos como esse acontecendo. De leis de desocupação não sendo obedecidos. Por isso que estão todos obsoletos. Então, a gente tem questões sérias na cidade para tratar. Volta só um pouquinho. Aí eu disse que o município deveria designar, então, a equipe de projeto, que analisa a reformulação. Em alguns municípios a gente percebe que quando a calçada, realmente, o órgão gestor, ele se coloca na posição de realmente organizar essa questão, ele, lá em Belo Horizonte, Vitória, o pessoal quando vai fazer alguma modificação que vai mexer na calçada, eles têm que pedir a anuência do órgão. Então, eles, ou pela internet, também já tem o formulário, ou então eles vão lá e pedem, e tem que ter a anuência do órgão para começar a fazer a reforma. Pode passar. Aqui vai ser muito uma passança para vocês tomarem até conhecimento de alguns dados com relação aos ciclistas de Fortaleza. Os locais das pesquisas foram nos terminais de transporte público, Papicu, Parangaba, Antônio Bezerra, Cunicera, Siqueira e Messejana, dentro ainda do projeto. Pode passar. A gente observou que a faixa etária dos pesquisados, exatamente o pessoal que trabalha, dos 21 aos 50 anos, a faixa ativa é o pessoal que está mais utilizando a bicicleta. Pode passar. A sua renda mensal familiar gira em torno de um a dois salários mínimos. Pode passar. O motivo da viagem, boa parte deles é o trabalho. Pode passar. E que eles levam de 30 a 1 hora para se deslocar até esses terminais. E aqui a gente tomou cuidado de perguntar de onde eles vinham e para onde eles iam. A questão das linhas de desejo. Então a gente conseguiu montar isso no mapa, esse monte de risco aí, a linha de desejo em linha reta, mas só para a gente ter noção. E aí a gente montou esse esquema aí baseado nessa linha de desejo dele. Pode passar. A professora Elisabeth, que tem o conhecimento mais apurado da cidade, inclusive, ela conhece as ruas todas da cidade. Ela e o Ivanildo são pessoas, parece que são duas, são bibliotecas ambulantes que a gente tem lá no departamento. Então eles pegaram a linha de desejo, juntaram com as ciclovias que a gente já tem, os pedaços de ciclovia da cidade que a gente já observa. A gente tem muita ciclovia aqui. Ela só está totalmente desconexa, ligando nada, lugar nenhum. Não conversa, não se integra com os terminais. Então assim, ela perde a função dessa integração da mobilidade. A gente pode estar ganhando muito com o não motorizado. Essas pessoas que não tenham acesso ao transporte público, por não ter o dinheiro da passagem. E a gente que trabalha com engenharia, a gente sabe que o pessoal que trabalha na construção civil usa muito a bicicleta para isso. Estava morrendo um bocado de gente ali na Mister Hall até algum tempo atrás, pelo uso ali da Mister Hall, o pessoal que saia de Calcaia e vinha para Fortaleza para trabalhar na construção civil. Então esse foi mais ou menos o esquema que a Elisabeth pensou. Obviamente que você pode sofrer reformas, mas é uma ideia de interligando os terminais. E o Pasta está integrando todos os terminais. Pode passar. E eu só volto um pouquinho. Volto um pouquinho. Eu acho que ainda tenho... Vocês me dão cinco minutos? Eu gostaria de... Eu não gostaria de participar com vocês, de compartilhar com vocês esse vídeo. Muitos de vocês já devem conhecer, mas é um vídeo que acaba sensibilizando. Já que eu não posso usar as muletas e as cadeiras de rodas com vocês aqui, vocês vão ver aí o que é tentar se deslocar em uma cidade que não é acessível. Não é a realidade nossa. Na verdade, esse vídeo é mexicano, mas ele traduz a realidade em vários municípios nossos. E na nossa capital também. Tu clica em cima, por favor, da área preta. Ele mostra... Não, não. Volta. Tem que voltar. Tem que clicar em cima do preto. Isso. Pode aumentar o som. Está em espanhol, né? Então, mas as imagens falam por si só. Não vai precisar entender espanhol para isso. É a luta de uma senhora, de uma avó, tentando conduzir seu neto para um tratamento, reabilitação. Então, eu me chamo Margarita Rojas Juárez para ser viva. Minha filha, a da casa, tem dois filhos e minha outra filha tem três filhos. E a sua servidora, Autón, que é o meu tesou mais valioso de minha vida. Su família dele, sou eu, me fiz cargo de este filho, ao não estar sua mãe comigo, né? Con ele, melhor dito, porque ela me deixou internada no hospital. Porque ela tinha 16 anos. Tenia dois filhos. Eu trabalava, lavava, planchava, facia limpiezas. E assim me passam meus anos. Estou luchando para que ele saiba adelante com meus filhos na escola. Depois meus filhos deixaram a escola. Já não tive para dar para os útiles. Então, agora já tenho 16 anos com ele, caindo e levantando, pedindo, regalando uma papa, uma zanahoria. Por dizer, levantei com patitas, com molleja, com hígado, com arrozito. Porque ele, como pessoa, vale muito. É minha sangue. É meu filho, para mim, é meu filho. É filho da minha filha. É muito triste também. Que minha filha não o queira. Eu me sinto bastante sozinha. Bastante sozinha. Quero echarle ganas para que o meu filho e eu salgamos adelante. Mas que eu tenha força e salvo para ver por ele, porque o futuro de meu filho está muito... muito negro, talvez. Porque digo eu, se eu falto, quem vai dar a mão? E digo, quando eu já não este, que vai fazer de ti, meu amor? Você deve cooperar para ti mesmo. É seu porvenir. Eu já não tenho muita vida por delante. Eu já estou cansada. Eu já estou grande, meu amor. E eu tenho 33 anos. Deus não o permita, me vai eu a caer, me fracturo. Então, meu filho se ficaria sem terapias, meu filho se ficaria sem atenção. Porque já não poderia manobrar com ele. Me faz sentir fracasada. Porque o que eu he soñado para meu filho, já não o vou poder fazer. Mas, se eu não salgo, ele não vai sair adelante, tampouco. A não ser que ele desmueva a alma a nosso senhor, que eu lhe perdo muito, que se ele, pois, já não se apiade de mim, que ele ponga um ángel que odeia por ele. Deve ser um Sarah da vida, né? Deus, tu, Maria Santíssima, me vas a dar licencia de que meu filho aqui salga de nada de ti. Este é todo. Ha sido uma maravilha para mim. Alguém mais que lhe ajude a fazer os exercícios a mim? Uma vez ao dia, eu os hago, porque este, a verdade, não tem ninguém que me ajude. Ele se põe tenso, muito duro, então, não o posso desvestir. Tem algumas coisas em terapia para que sua coluna não se lesione, para que possa ser facilidade. Eu já me duele muito a minha cabeça, mas eu, meu amor por ele é muito imenso. Ha sido uma coisa muito hermosa para mim, estar aqui dentro de ti. Me sinto muito orgulosa de que meu filho tenha este lugar. Me han dado muita fortaleza, muito ansiedade. Aqui todo o seu filho é demasiado bom comigo, todos. Que a lo mejor era uma coisa que não me quiera, porque eu sou uma coisa muito comadrera. Esas coisas me llenan de alegria, me confortam. Que me faça minha vida, todos, todos. Não, mas não. Aqui. Aqui estamos para a sua charla. Me dá muito gosto que queram a minha filha, porque todo mundo o quer. Como eu sou muito chique, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Muita fortaleza. Eu espero sacar a minha filha adelante. Minha filha, eu queria verlo caminando. Eu queria que o meu filho estudiara, que ele tenha amiguitos, jogara com eles. Você se sente feliz? Pois não, para a minha filha não me sinto cansada. Porque é muito grande o meu amor por ele. Porque o adoro. O quero muito. A companhia do meu filho me dá força e eu pedo ao nosso senhor a força que eu necessito. Que me ajude a mim ter mais valor, mais confortável, e chegue mais ganas. Eu tenho muito coração, muito coração para a minha filha. Eu tenho que me segurar para não chorar nesse filme sempre. Eu já passei várias vezes, mas é sempre muito comovente. E a gente percebe aqui a dificuldade que é caminhar, que é usar o sistema de transporte. Ainda bem que Fortaleza tem a maior frota de táxis. Apesar de eu já ter ouvido várias reclamações das pessoas com deficiência acerca dos táxis, mas nós temos a maior frota de táxis acessível do país, até onde eu sei. Então, uma frase que eu acho interessante também vem lá de Bogotá e Medellín. Uma sociedade que se mobiliza em transporte público, bicicleta ou a pé, não só se constitui em uma sociedade mais sustentável ambientalmente, como também constrói integração e inclusão social. Então, nós queremos uma cidade que promova o respeito das diferenças. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.